Feliz início de noite de sábado. Estamos no Parque da Cidadania para prestigiarmos o Brechó na Rua, que acontece uma vez ao mês aqui no parque. E é muito bacana e é diferenciado. Hoje, pensei que haveria evento voltado para o dia da pessoa idosa, mas não, a prefeitura não promoveu. Pelo menos não estou vendo nada alusivo. Sei que está acontecendo o Brechó, olha. E está acontecendo também uma feira que nós já já iremos ver também. Olha o Brechó, as estampas bonitas, olha gente. Nem parece de Brechó, essas camisas são novas, não? São novas, eu estou vendo as estampas iguais, olha, muda. O estilo só, qual o nome? Origami a marca, olha. Olha, muito bacana. Olha cá. Tem com caveirinha, olha gente. Olha, diferenciada. Tem também bijus. Da Positivo e Artes. Aqui são os artesanatos. Da Positivo e Artes. Da Positivo e Artes. Tem coisas coloridas. Coloridas. E diferentes, olha. Coisas diferenciadas, viu? Modernas, é isso. Aqui também, até os brinquinhos. Oi, tudo bom? Ai gente, eu estou amando o Brechó de Rua. Tudo é diferente, olha. Olha. Foge do comum. Olha a variedade. Muito bacana. E as meninas bonitas, gente. Olha. Aqui são o que, minha linda? Que coisa linda, delicada. Oi? Chaveiros de crochê. Olha que mimo. Olha que... Olha essas cerejinhas. Que delicadeza. Aqui as confecções femininas. Olha. Linda, linda. Ai, o preço bom, 20 reais. Baratinho. Olha, gente. É minha, é minha. E a modelo. Maravilhosa, olha. Roupas, novamente. A gente nota que tem assim uma vibe meia hippie. Assim, bem bacana, gente. Diferenciada. Volto a dizer. Compre aqui as suas canequinhas criativas e personalizadas. Olha, canecas, canetas, confecções. Olha que legal. Olha. Olha aí. É divulgação de lojas. Não é bem aquele brechó com roupas já usadas, não. É lançamento, gente. É uma vibe bacana. Olha. E o somzinho ao fundo é bom e inspira. Tem também o lado pet. Com roupinhas. Olha. Bijus. Olha. Que legal, hein, gente. Olha cá. Olha aí a variedade. Lá, sarote. Tem até uns terninhos, gente. Vestido, olha. E pra cá, as delícias. As guloseimas. Olha. Então, o brechó de rua é completo. Tem de tudo. Olha que belezinha, olha. Tudo é tão diferenciado. Tudo é feito com tanto carinho. Percebe-se logo no correr do olho. E olha as confecções, gente. Olha. Deixa eu mexer aqui na tua arara. Olha. As estampas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu focar. Olha. As estampas diferentes. Vá, lá, milha. Eu sou desastrado. Desculpa, querida. Deixa eu colocar. Pronto. Olha que outra arara bacana. Olha. Brechó de rua acontece uma vez ao mês. E não é brechó, não. É uma espécie mesmo de loja para divulgação. De lojas algumas ou muitas virtuais. Então, olha. Agora aqui é brechó. Aqui o babado é forte. Muito calçados. Olha. Aqui tem a aparência do brechó. Olha aqui as araras. Eu gosto é dos modelos, das estampas, que são diferenciadas realmente. Olha. Assim, tudo assim, um tanto quanto inspiração hippie. Eu vejo assim. Afinal de contas, eu vivi a década de 80. Eu identifico no correr do olho. Olha a cara. Tudo lindo, hein? Olha. Agora vamos até a feira. Que é logo aqui ao ladinho. Para cá, mais gostosuras. Olha aí. Muitas gostosuras. Olha cá. Tudo gostoso. Vamos à feira. Olha. É aquela vibe bacana. Jovem. Eu gosto. Assim, dá aquele ar de liberdade. Me remete aos meus anos juvenis. E meus anos de 18 a 30, onde eu curti muito. Eu fiz essa vibe hippie também. A feirinha tá fraquinha. Eu acredito que o movimento maior é a noite. Aliás, é durante o dia. Dessa hora vai ficando caidinha. Mas vamos dando aquela volta gostosa aqui no Parque da Cidadania. Super indica. É um dos cartões postais aqui de Teresina. Ali tem um aglomerado de pessoas. Boa noite, minha querida. Como estamos? Tudo ok. Eu acabo de passar aqui. Pois é, menina. Mas eu vou ficar passando de vez em quando. Os piqueniques, as comemorações. Sempre acontecem aqui no parque. E vamos descendo aqui. Conversando gostosamente. Pegando uma fresca, como dizia minha avó. E deixa eu ver qual rumo tomar. Vamos dar a volta aqui. Por cima. Vamos até a saída. Lá do parque. Nós estamos no meio do parque. Para cá, você encontra a saída para a Avenida Freire, Serafim. E nessa direção, nós vamos à entrada e saída mais movimentada. Até porque tem estacionamento. Daqui nós vamos dar uma voltinha no shopping. Se estiver bom, eu abro o vídeo. Por quê? Eu só abro quando está bom. Se o shopping não tiver algum tipo de atração, eu não abro o vídeo. E aproveitando logo para pedir-lhe o like. Olha. Eu agora vou cortar por aqui pelo lago. Essa tranquilidade. E os patinhos só floriferam muitos patos. Muitos patos, paturis, marrecos. Olha. Olha a fauna. Olha a quantidade, gente. Eu acho simplesmente lenda. Olha que tranquilidade. E vi ao entrar que chegou um parque, um parque não, um circo, que estreia na quinta-feira. E nós estaremos no circo. Eu vou mostrar a fachada. É um circo simplesinho. Vê-se que tem pequeno, regional. Mas, às vezes, tem umas atrações bacanas. Bacana. Eu gosto. Olha lá. Academia. Aqui tem esse túnel. Olha, de primavera, que eu acho um charme. Vamos já passar. Voltando a pedir-lhe o like. Mandar um abraço para o Pedro, que entrou em contato comigo por WhatsApp. Ao André, meu novo inscrito. Não posso esquecer. De agradecer a colaboração com o canal. Olha o túnel. A Esther Carvalho. Maravilhosa. Hoje o clima está ameno. Embora a tarde tenha sido calorenta. Olha que parque bacana, gente. Aquele romance gostoso de início de noite. Aquela mordidinha na ponta da orelha. Bacana. Lá adiante está havendo partidas de futebol. Vamos dar-se uma volta mais abrangente. Para prolongarmos esse nosso encontro. Olha que graça. Que linda. Olha. Linda. Aqui o pessoal, as famílias reúnem-se. Olha, tem muitas festas de aniversário infantil. Muito joia. Aqui já traz o bolo confeitado. Traz tudo, olha. Melhor que pagar um bife. Muito mais confortável. E a economia é boa também. Lá rolando aquela partida de futebol. Daqui a gente já vê a lona do circo, Cairos. Vamos já chegar lá. Quando vires a Teresina, venha conhecer o Parque da Cidadania. É um dos pontos turísticos e de lazer que eu indico com toda convicção. Ainda vamos dar uma volta lá na praça de alimentação lá fora. Vamos ver o circo. Que quando inaugurar, nós vamos estar presente. Olha aí a galera do futebol. Agora vamos nos dirigir à saída do Parque da Cidadania, gente. Comenta, dá o teu parecer, faz tua observação a respeito. E fico-lhe muito grato e feliz também. Tem um playground, olha. Olha aí. Quer dizer, sua criança, seu pet, você, sua namorada. Fica feliz no Parque da Cidadania. Não é isso? Não é gostoso uma noite de sábado aqui? É muito joia, gente. E quando a perna está, quando der aquela fominha, é só sair que tem uma grande praça de alimentação. Incluindo uns espetinhos que são insuperáveis. Uma delícia, gente. Olha aqui a saída. Lá na frente do estacionamento. Aqui já começam as gostosuras. Batata, salgado, suco. Algodão doce. Olha lá, os espetinhos. Espetinhos de carne suína, frango, linguiça. E olha, a quantidade de opções para você fazer seu lanche. Olha. É uma passarela de delícias. E lá na frente, a barraca do já conhecido e afamado Edson. Lá mexendo o arrumadinho dele. Olha. É o abacaxi temperado. Eu gosto de tomar um refrigerantezinho e chegar em casa. Olha que beleza de bofe. Olha. Lindo. Vamos continuando aqui as batatinhas. Olha. Muito legal o Parque da Cidadania. Aqui o Edson, com suas gostosuras, sempre. Isso é tão famoso aqui no Parque da Cidadania. Olha lá. Olha. Paçoquinha, hot dog, creme de galinha. Corre o olho. Olha, gente. Que delícia. Até mais, Edson. E lá o circo que chegou recentemente. Ainda não está funcionando. Vai inaugurar. Aqui, para nós, teresinense. A estreia será quinta-feira. Tá de dia, hein? Já tá de dia, hein? Tá de dia, hein? Olha. Circo Kairos. Olha aí. Um cirquinho pequeno, gente. Aquele cirquinho interiorano. Bacana. Sem grandes atrações. E ao mesmo tempo, aquela atração lúdica que você mergulha no passado. Olha lá. Sem grandes pretensões. E nós estaremos aqui, com certeza. Quinta-feira. Vamos ver aqui, para confirmar a data da estreia. Vamos ver aqui. Tirar uma foto. Tirar uma foto. Já pensou. Vamos. Aqui estreia, quinta-feira, às 7h30. Circo Kairos. Olha. Vai ser joia. E vamos terminar o vídeo, já um pouco mais lá na ponta. Onde tem o espeto mais famoso aqui do parque. E onde o rapaz tem a delicadeza de olhar minha moto, guardar meu capacete. E eu sou muito grato. Eu já tenho uns pontos de apoio feitos, gente. Olha aí o circo. Olha. E vamos lá, no espetinho, nas delícias. É um espeto grande, gente. Uma delícia. Além do espeto, tem um creme de galinha, Maria Isabel. Olha. É o ponte aqui do espetinho. Bem, meus amores, aqui eu encerro o vídeo enviando-lhes beijos. Prometendo-lhe em breve estarmos juntinho novamente. E fique com essas imagens aqui das gostosuras. Olha. Da variedade de carnes. Olha. Me diz se não abre o apetite. Um grande beijo no coração e até a próxima. Bye.